Bem-vindos a mais um vídeo, hoje o dia está maravilhoso, um sol lindo, um céu azul e eu vou apresentar para vocês a casa magnífica aqui ó, uma casa lindíssima, um condomínio maravilhoso aqui de Sousas, condomínio Jardim Botânico, nós vamos conhecer essa casa aqui, uma casa divina, terreno de mais de mil metros, uma casa com 420 metros de construção, lindíssima, uma arquitetura muito bonita, uma casa alto padrão, bem bonita. Uma casa rica em detalhes, lindíssima, a casa tem 4 suítes, um espaço gourmet lindíssimo, o condomínio aqui é bem gostoso, o condomínio contempla muita natureza, olha que linda, essas palmeiras logo na entrada, um paisagismo lindíssimo e o padrão da casa é muito bacana. Uma casa que vocês vão se surpreender com tudo que ela oferece e pelo valor que ela está disponível. aqui nós temos uma aula de entrada bem bacana, está com vista para a piscina, esse pé direito aqui é super legal, uma casa bem gostosa, bem arejada, aqui já temos um lavabo, olha que bacana, tudo com margem, bem bonito, uma casa com um projeto bem bacana. Aqui nós temos um mezanino, bem legal, olha que legal aqui ó, um vidro contemplando a vista, e é um espaço coringa aqui né, um espaço bem legal, que você pode aqui fazer um escritório, totalmente reservado aqui com vista, olha que legal, pode fazer uma sala de TV, uma adega, enfim, olha que bacana. Aqui a gente tem a vista do living, olha que bacana. Pode ser uma suíte também, se você quiser aqui uma suíte diferente ó, temos um banheiro aqui, um banheiro. Uma casa muito bem construída, uma construção de alto padrão, um acabamento da casa muito legal, linda casa. A gente acertou um valor bem bacana com o proprietário, é uma oportunidade essa casa né. Aqui a gente tem a parte íntima, a casa é praticamente terra, ela tem três degrares aqui ó, já vem para a área íntima, que são as suítes, são quatro suítes, sendo uma master, olha, essa aqui com vista da piscina. Tudo, os armários de qualidade, bem bacana a casa, bem gostosa, a casa fresca, deliciosa. O condomínio é delicioso, o condomínio tem muita natureza, é muito gostoso, o condomínio tem muita natureza, bem tradicional de Campinas. O padrão de acabamento da casa é bem bacana, é uma casa que ela tem 19 anos tá. E aqui a gente tem a master, olha a master, um belo barclose aqui ó. Um banheiro bem legal, uma pia super bonita. Se você tá vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal, me segue no meu Instagram, paulo mais negócios e você vai ter acesso a imóveis incríveis. Olha o banheiro que lindo da master. Que delícia, olha. Essa banheira aqui, que gostoso né, dá uma relaxada aqui, bem bacana né. A master contempla também a piscina, olha que legal. O terreno da casa é bem generoso, uma delícia arborizado, super gostosa a casa hein. Olha que bacana. Um belíssimo terreno. E essa casa tá acertando aqui o valor pro proprietário de 2 milhões e meio. Terreno de mais de 1.100 metros. Ela passa de 400 de construção. Olha que legal. Uma oportunidade de você morar num condomínio bacana aqui, em Sousas. Super bem localizado. Uma casa bem confortável. Essa casa bacana pra você fazer um retrofit nela hein. Fica linda hein. A arquitetura dela é muito legal. Aqui ó, tem um espaço dorminho aqui, churrasqueira, forno de pizza. Olha que legal. Aqui ó, o living. Uma sala de lareira. Tudo com vista, olha que bacana. Um pederito bem legal da casa. Uma garagem muito bacana aqui, pra vários carros. Uma garagem muito bacana aqui, pra vários carros. Uma garagem fácil pra oito carros aqui. Uma oportunidade a casa hein. Uma casa bem bacana, bem localizada. Me chama no direct, chama no whatsapp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lugar. Olha aqui a cozinha. Lavanderia. Uma casa bem gostosa. Uma dispensa. Olha que legal. Essa casa está localizada em Sousas, com no meio Jardim Botânico. Uma casa deliciosa. Uma casa num terreno de mais de 100 metros. Ela passa de 400 condições. Quatro suítes. Uma casa assim, deliciosa. As que entram na venda por dois milhões e quinhentos. Me chama no direct, whatsapp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobular. Pessoa imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócios. clara moco e Dennis. Fuma água drafted a tenteração. Cecais Fr 보여 tetra ánão. Mais uma casa medicinal e gerencias. Fuma qué ol moderna. Fuma numal. Quem ficou pronto?